Selecta Rovani, seleção de matérias-primas e garantia de nutrição Fala galera, beleza? Então pessoal, mais um dia aqui, tratando dos bichinhos Ontem não tive tempo de tratar, confesso, gosto de tratar todos os dias Mas ontem, por causa da correria, não deu para me tratar Está aqui, um azulãozinho, tem dois azulão macho e tem uma fêmea Então é um casal e um azulão sobrando Está aqui esse, está na muda Olha lá os canhãozinhos na cabeça Cadê a cabeça, rapaz? Cadê você, moço? Você fez um e estou perdido Olha lá os canhãozinhos na cabeça, está na muda Mas a fêmea dele, já está pronta para reproduzir Inclusive ela está pedindo galo Eu é que não deixo muito perto, para não encruar a muda dele, beleza? Eu vou dar pausa aqui, vou trazer a fêmea só para vocês verem Beleza? Mais um vídeo aí dessa série para incentivar A criação de todas as espécies Mostrando mais uma espécie que eu tenho aqui, beleza? Vou dar pausa e trazer a fêmea só para vocês verem Assim que ela ver, ela vai pedir gala na hora Eu podia até tentar galar, mas como eu sei que ele está na muda Provavelmente não vai encher Beleza? Aí galera, deixa eu nem eu colocar no prego Se deixar ele tenta galar, mas como eu sei que não dá muito certo Pau da muda Nossa, os bichos estão enxergando o couro Olha aí, a fêmea Fêmea aí Sabe o que é mais legal? É que esse meu casal de azulão Apesar de nenhum deles ter pena branca Eles, os filhotes saem Todos eles, cara Todos eles saem com alguma pena branca O último filhote Eu passei com o nosso amigo aí De Birigui É... Tem uma asa Uma asa toda branca Só uma asa Aí o outro da reprodução anterior Tem... O rabo Não é todo o rabo Mas a maioria das pimentas do rabo é tudo branco É... Os outros que tevem anterior Teve uma pinta branca no canto Outro no outro, outro no outro Então tipo assim Eles não tem nem o macho, nem a fêmea Olha Vou achar pra vocês Tem pena branca, tá vendo? Nenhum dos dois tem pena branca Mas... Os dois quando reproduz Sempre sai filhote Pelo menos um Nenhum aí Irmão de ninho Pelo menos saiu Com a pena branca Beleza? Mais um videozinho aí curto Pra incentivar o pessoal Que lhe dá de tudo E ao mesmo tempo Mostrando um pouco aí Das minhas aves pra vocês Beleza? Não sei se o barulho de fundo Vai deixar vocês ouvir o que eu tô falando Porque o barulho tá forte aqui Os bichos resolveram cantar tudo de uma vez só Mas tá aí pessoal Mais um video aí Mostrando um pouco Do que eu tenho E o outro azulão lá dentro Tá bagaçando Porque viu que eu peguei a fêmea O outro tá cantando também Beleza? Tamo junto Mais uma vez Como não poderia deixar de ser O pessoal que queria ver Tá mostrando aí E pra aqueles que exigiam Vai matando um pouquinho A vontade Você tá doido